Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar O programa Pai Eterno começa agora Muito especial para você, devoto, que nos acompanha neste momento de fé e devoção Obrigada pela sua participação conosco nesta manhã de quinta-feira Vamos de participação dos devotos para começar o programa Pai Eterno de hoje Nós compartilhamos com você, a partir de agora O que nós recebemos pelas redes sociais do Padre Robson de Oliveira Quem traz alguns comentários para a gente é a Thalita Carvalho Olá, bom dia para você que está acompanhando o programa Pai Eterno Os devotos movimentaram as redes sociais durante a semana Foram centenas de mensagens como a da Maria Antônia Rodrigues, de Jaú, em São Paulo Ela disse que adora o programa Pai Eterno E que aqui fica por dentro de tudo o que acontece na casa do Pai A Inês de Castro Dantas mora em Campina Grande, na Paraíba E também deixou uma mensagem dizendo que o programa é muito gostoso de se ver A Rosa Melo, de Minas Gerais, disse que são bem interessantes e esclarecedoras as entrevistas com os padres Ela gostou de uma entrevista com o padre Ângelo Licati E destacou também uma reportagem feita com a dona Ana Maria no quadro Em Nome da Vida da semana passada A dona Ana Maria contou um milagre que o neto recebeu e a Rosa disse que se emocionou com a história E para finalizar, tem a participação da Lourdes Reis, que mora no interior de Sergipe Ela falou que o programa Pai Eterno está muito bom e que ela gostou muito de ver os devotos como repórteres no quadro Mãos à Obra Ela deseja que o Divino Pai Eterno derrame bênçãos sobre a construção Participe você também Deixe a sua mensagem na página do Facebook do Padre Robson e a sua pode ser a próxima a ser lida Obrigada, Thalita Carvalho E agora quem está aqui no estúdio para falar com a gente é o Douglas Branquinho Porque é momento de saber da nossa agenda para os próximos dias Bom dia, Douglas Isso mesmo, bom dia, Thalita Bom dia para você, devoto, que nos acompanha aqui no programa Pai Eterno Eu venho aqui hoje falar sobre a peregrinação nacional do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Que recomeça agora Isso, recomeça agora Começou, é o jubileu, né Thalita? O jubileu de 150 anos da entrega do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Aos cuidados dos missionários edentoristas Quem ficou com essa missão no Brasil foi o Padre Robson de Oliveira E como você disse, começou em junho do ano passado e vai até junho deste ano E tem duas visitas marcadas agora para começar o ano em fevereiro Onde? É, todas duas no Nordeste Olha A primeira lá em Teresina, no estado do Piauí Que é no dia 2, agora terça-feira 8 horas da noite do horário de lá 9 horas da noite do horário de Brasília No outro dia, no dia 3, na quarta-feira Ela vai para outro estado do Nordeste Que é Ceará, na capital Fortaleza A celebração vai ser às 7 da noite, horário local E 8 da noite, hora de Brasília Então, Nordeste aí, participar da peregrinação do ícone de Nossa Senhora Eu tenho acompanhado de perto, Douglas E tem sido uma festa muito bonita com a peregrinação do ícone de Nossa Senhora E não poderia ser diferente, né? Esse ícone com a mensagem tão forte, conhecido no mundo todo E que os brasileiros vão ter o privilégio Várias cidades vão receber levadas pelo missionário redentorista O Padre Robson de Oliveira Então, fica aí o convite para você que mora ou em Teresina, Fortaleza E nas redondezas ali, vão participar com a gente Dessa festa dos missionários redentoristas E também dos devotos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Isso mesmo, Thalita Então, e agora no programa Pai Eterno Douglas, tem comentários das redes sociais O pessoal lá falou sobre a nova casa do Pai E agora a gente traz... É verdade, a gente traz agora Alguns comentários especiais que nós recebemos de lá Olha aí Os devotos que estão mais longe de Trindade Não precisam ficar sem saber o que acontece aqui na construção do novo santuário O programa Pai Eterno, por exemplo, é um canal de informação Além disso, as pessoas podem acompanhar pela internet E interagir com a gente Como esse pessoal aqui fez, ó A Binha Almeida, lá de São Paulo, capital Pede que o Pai Eterno faça morada em nossos corações Já a Maria José Mota, lá de Imperatriz, no estado do Maranhão Diz que a construção do novo santuário já é uma bênção E que quando estiver pronta, com certeza vai ser um lugar de milagres Já a Zenaide Barbosa, lá de Santarém, no Pará Pede ao Pai Eterno que abençoe esta obra E que tem muito orgulho de fazer parte dessa família de amor que é a AFIP Já o Alessandro Oliveira, de Caldas Novas, aqui no estado de Goiás Pede bênçãos para todos os operários do Pai Eterno E diz que em breve estará aqui Então é isso aí, faça como eles Interaja também E faça parte dessa obra de fé e amor Vamos juntos construir a nova Casa do Pai O programa Pai Eterno faz uma pausa Mas daqui a pouco tem mais fé e devoção para você Nós voltamos em alguns instantes Você que é filho do Pai Eterno já imaginou que bom seria o Papa Francisco Abençoando as obras do novo santuário? Já imaginou o Santo Padre em Trindade? Coloque a sua fé neste propósito e suplique conosco Papa Francisco, venha a Trindade Assine a súplica pela vinda do Papa Francisco em nosso portal www.paieterno.com.br Ou colete outras assinaturas por meio da carta mensal Enviada pelo Padre Robson Papa Francisco, venha a Trindade Seja bem-vindo de volta ao programa Pai Eterno desta quinta-feira Aprendizado, entretenimento, fé e diversão Os Centros Sociais Redentoristas oferecem atividades diversificadas Que agradam pessoas de todas as idades Crianças, jovens, adultos e idosos Com cuidado e respeito, as instituições que têm o apoio da AFIP Oferecem assistência em diversas áreas para famílias carentes 2016 vem aí com mais um ano de muito amor e caridade No telão, vários pontos foram apresentados e discutidos Tudo o que estava escrito ali era sugestão para o trabalho em 2016 Nos cinco dias de curso de capacitação, um deles foi dedicado exclusivamente para o planejamento E tudo o que foi definido já está sendo colocado em prática Então, nós achamos de grande importância estar em conjunto com os educadores Para apresentarmos os módulos Esse ano será dois módulos, módulo 1 e módulo 2 Com temas muito bons Que era uma casa muito engraçada, onde a gente vai resgatar valores familiares E também o tema da paz Que esse ano é um tema que vai trazer muito conhecimento Tanto para nós, quanto para os nossos assistidos As obras sociais oferecem atividades para crianças, adolescentes e adultos E para todos eles, tem atividades planejadas para o ano inteiro Tudo é muito bem planejado, buscando a gente acolher e dar o nosso melhor No ano passado, foram oferecidas oficinas como a de costura, informática e cabeleireiro Que vão continuar este ano Além de outras novidades que vêm por aí Como handebol, vôleibol, basquetebol Todas as atividades foram definidas de forma que priorizem o desenvolvimento de cada um Que for atendido nas obras sociais O nosso principal objetivo nesses módulos é que as crianças possam levar para a sua casa O valor adquirido nas obras sociais As obras sociais redentoristas atendem milhares de pessoas de baixa renda Ou em situação de vulnerabilidade social Eles encontram oficinas educativas, desenvolvimento humano Além, é claro, de muito carinho O trabalho realizado durante o ano é pautado pelo cultivo da fé E assim, o amor do Divino Pai Eterno se faz presente em cada filho e filha Que passa nos centros sociais Tempo de preparação para os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Nós estamos falando da quaresma Tempo litúrgico que está se aproximando O período é propício para que os cristãos tenham seus momentos de reflexão e oração E assim, se preparem para a acolhida de Jesus Cristo vivo Ressuscitado no domingo de Páscoa Durante a quaresma, somos convidados a buscar por Jesus Cristo através da oração É por meio dela que o cristão reafirma sua fé e manifesta o seu amor por Jesus Se dedicar aos momentos de oração durante a quaresma Também é uma forma de se preparar para a Páscoa, a ressurreição de Cristo O tempo quaresmal nos pede a oração, o jejum e a caridade A oração pessoal, a oração, tempo de comunhão com Deus na minha casa Com a meditação da Palavra de Deus com a minha família A oração litúrgica por excelência, participação da Santa Missa A vivência dos sacramentos e de maneira muito especial o sacramento da reconciliação Diante do jejum que eu faço, eu também sou convidado a fazer esta obra de caridade A ajudar as pessoas mais pobres, estender os meus braços para acolher aquele irmão que necessita E diante da minha oração, ela precisa se transformar em ação Rezar durante esse tempo é se preparar para a ressurreição do Senhor A quaresma só existe em função da Páscoa É um itinerário exigente, é um itinerário bonito de ser feito Para celebrarmos o maior dom de Deus para a humanidade Que foi a vitória do seu filho E ao celebrarmos a ressurreição de Jesus, estamos celebrando também a nossa ressurreição Ao celebrarmos a vitória de Jesus, estamos celebrando também a nossa vitória Então a Vigília Pascal que coroa esse grande tempo É a grande festa da celebração da vitória de Cristo Da ressurreição de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mal Essa é uma das formas de estar bem perto de Cristo De se fortalecer enquanto cristãos E de crescer na fé, na caridade e na esperança O programa de hoje chegou ao fim Mas antes de ir embora, eu agradeço a você Meu irmão, minha irmã Por assistir o programa Pai Eterno todos os dias Continue em comunhão pelas redes sociais E também pelo portal Pai Eterno Tenha um ótimo dia, fique com Deus Um abração para você Tchau, tchau 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 Tchau